Fala galerinha do mal! E aí galera, beleza? O tema de hoje é um tema que traz um pouco de saudadezinha pro meu coraçãozinho bonitinho, pequenininho, que é o nosso querido MSN! Bom galera, pra mexer com esse coraçãozinho de vocês, eu fiz um top 10 daquilo que eu mais gostava no tempo do MSN e eu tenho certeza que alguma dessas coisas você vai sentir falta também. Pra começo de tudo, o mais massa no MSN era daqueles bonequinhos, né? Era um verde e um meio azul, acho que era isso. E aí quando você entrava no MSN, começava a girar aqueles bonequinhos, parecia uma Beyblade, né? E não dá pra não falar dos e-mails. Tinha um pior que o outro, e a gente achava o O do Borogodó naquela época. Aninha, underline, a gatinha. Juzinha, A, 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 underline, X, D. X, D. Aí tinha também aqueles manos que colocavam assim, Rodinho, underline, 100% vida louca. Yow, é nóis. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. E tinha aquela galera que não tinha muita criatividade, colocava o nome, a idade de nascimento, né? Lá, Roger, 1991. Já sei a idade do cara, né? Tinha também aquela galera que era fissurada em jogos. Viviane, underline, CS. Só faltava colocar assim no final, Terrorist to Win. Find the hole, follow me. É, era mais ou menos isso. Também tinha aquela galera que era fissurada no Pixlog, né? Que eu não vou falar, não vou citar nomes aqui de todos os meus amigos. Arielle Sainara, excellent, pelo close, e beitei com o Lemos e Rafa. Na minha cidade era muito normal colocar o seu nome lá no Pixlog, seu nick, no seu MSN. Então aí tinha aquela galera que me andava com barra, entendeu? Tinha uma escrota aí que eu não vou falar quem que é. Que o dela era barrapira, meu bem. Não tô crendo no que eu tô vendo. Deixa pra lá. Aí beleza, você colocava seu e-mail escroto lá, pá, uff, entrou. Aleluia! Quando abria, aparecia virado de ano de tanta coisa colorida que aparecia lá. Todo mundo usava aquele nick colorido, estranho, escroto, esquisito. Que a gente adorava. Aí sempre tinha aquele seu amigo carentão, que ele queria ficar lá no top da lista dos seus contatos. O que que ele fazia? Colocava o nome dele bem assim, uma aspa só, só uma. Aquele espação e no final, Dudu. Ou Edu, ou Du, ou um coração. Aí você não sabe nem quem que era a pessoa, né? Aí beleza, eu olhava aquela lista de contatos, tudo colorida lá, pá, você ia procurar quem? O Crush. Pra ver se ele tava online. Aí se ele tá online, pá, você quer chamar a atenção do cara, o que que você fazia? Spam, isso sim, você faz ispa, todo mundo faz ispa. Não, eu nunca fiz isso. Pra quem não sabe o que que é spam, é isso aqui ó, online, offline, online, offline, online, offline. E aí começava a subir essa plaquinha enlouquecida, travava o computador de todo mundo, entendeu? Aí quando você queria falar com a pessoa e mesmo depois dessa tática infernal, a pessoa não vinha falar com você, você resolvia ir lá mandar um oi pra pessoa, né? Aí você puxava um assunto lá que a pessoa mandava um oi, mas não era um oi, ponto. Era aquele oi todo enfeitado, um gif, 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 que é gif, né? Mandava um gif lá pra pessoa, ou aquele beijinho, né? Que pegava a tela inteira assim ó. Mas as vezes o seu Crush era um cuzão e não te respondia. Você recorria àquela tática de chamar a atenção da pessoa. E dava certo porque tremia a porra toda. Parecia um baile funk. Aí beleza, o seu Crush não falava com você, você fazia o que? ia lá ouvir uma música. Mas você não ouvia no YouTube ou nada disso. Você ia lá, usava o Media Player só pra você ir lá no sub-link e colocar ativar o que estou ouvindo. Pra todo mundo saber aquilo que você escutava. Geralmente, naquela época, a gente escutava muito... Charlie Brown, né? Por causa da malhação e tudo mais. CPM. Essa era a nossa época. Aí quando você não tinha uma música bacana lá no teu PC, você ia lá e baixava pelo Ares. Era muito, muito, muito massa. Muito top. Muito massa. Muito vírus. Mas muito massa. Uma ameaça foi detectada. Aí beleza. Uma hora você decidia sair de casa, largar um pouquinho o MSN ali. O que você fazia? Você colocava lá no sub-link, né? Fui shopping. E aí você deixava lá aberto o seu MSN. Ausente. Aí quando você voltava, corria lá pra ver, tava aquela janelinha laranjada piscando, enlouquecida, neon lá na tua barra de tarefas, ferramenta, não sei. Tantas pessoas falaram com você. Dez, quinze. Duas. Que era o meu caso. Abafem. Aí a segunda coisa que eu mais curti na época do MSN, não sei se vocês vão lembrar, mas eram aquelas falas, aqueles áudios que tinham, como se fossem esses áudios do WhatsApp hoje em dia. Só que a gente mandava no MSN um pro outro e a gente ia salvando os mais massa que as pessoas mandavam pra gente. Um deles que eu lembro até hoje, era uma criança que ela falava assim, Eu amo você muito. Tamanho de universo. Lembra? Mas o meu top 1, o que eu mais sinto saudade, que todo mundo vai concordar comigo, era quando você reunia a galera lá na sua casa e colocava o nome de todo mundo no seu subnique. Eeeeeeeeeee! Se o amigo chegava, você não tava nem aí que ele tava ali berrando naquele sol quente no portão. Você precisava colocar o nome dele no subnique. Enlouquecida! Crazy Frog! Quem não sabe o que é Crazy Frog, era muito também normal na minha época. Por essas e outras que eu sinto muito saudade do MSN. E se você sente saudade também, dá o seu joinha aqui nesse vídeo. Compartilha lá no Facebook pra galera. E se inscreve aqui no canal, pra você tá sempre por dentro dos novos vídeos que eu vou postando. E é isso aí galera. Beijo, falou! E assista o meu canal! E assista o meu canal!